A gente fala agora sobre a sessão de ontem da Câmara Municipal, porque ontem aconteceu sessão extraordinária para a votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, a lei que dispõe de diretrizes para o exercício de 2024. Vamos acompanhar a reportagem. O projeto de lei contempla as exigências constitucionais para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, inclusive critérios para a renúncia de receita e sobre a dívida pública, orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual e dispondo sobre as alterações na legislação tributária. A primeira sessão para a votação da LDO teve duração de mais de três horas, haja vista a quantidade de emendas apresentadas, como destaca o presidente da Câmara, Cassiano Maia. Foram 18 emendas apresentadas, dentre elas, 4 foram aprovadas e 14 emendas rejeitadas no dia de hoje. Por que a maioria da oposição foi rejeitada essas emendas? A gente entende que o governo já tem um plano de governo no seu projeto eleitoral, ao ser eleito ele desenvolve um plano plurianual para os próximos 4 anos, que é o PPA, que aqui em Três Lagos foi de forma participativa. E nos anos subsequentes temos a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual de cada ano. E nesse ano de 2023 não foi diferente. O nosso gestor Ângelo Guerreiro nos apresentou uma lei de diretrizes orçamentárias de forma ampla, de forma abrangente, que realmente contempla todos os setores, todos os serviços, realmente contempla a demanda da população. Então, fizemos todos os entendimentos e entendemos que quatro emendas se faziam necessárias. Duas por erros ortográficos, que é importante fazer nós vereadores fazer essa revisão do projeto. E duas, que uma tem a ver com o entendimento financeiro do nosso devolução do Duodécimo, para a gente constar de 6% para 4% que nós fizemos para o próximo ano, principalmente com o objetivo de ter essa economia voltada para o recolhimento da taxa do lixo para todos os munícipes do nosso município. E a outra emenda que é voltada para que esse recurso realmente seja investido na Secretaria de Infraestrutura, que é a secretaria que tem o contrato com a taxa de coleta de resíduos sólidos. Todas as emendas de autoria do vereador Paulo Verão foram rejeitadas. Uma delas, ele solicitava a construção de um velório no distrito de Arapuá, bem como transporte público para o local. Segundo o presidente da Câmara, a administração municipal precisa olhar para a cidade como um todo e não apenas para um local específico. Realmente você vai propor um velório num lugar, num determinado lugar, um transporte público num determinado lugar e realmente a nossa cidade é um todo. Nós temos aí bairros muito distantes, então nós temos que ter esse olhar para toda a população, né? E é nesse contexto que a lei de diretriz tem que ser feita de forma responsável, planejada, mas com uma abrangência ampla e não focada. O vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, também defendeu a derrubada dos vetos da oposição. E o prefeito Anjo Guerreiro, como vem fazendo uma administração, que no meu ponto de vista e no ponto de vista da maioria esmagador da população de Trevagoas faz um excelente trabalho, nós ficamos com tranquilidade de aprovar o orçamento, porque nós sabemos que cada real está sendo bem aplicado no nosso município. Trevagoas hoje é um canteiro de obra, você anda pela cidade, nos quatro cantos da cidade tem obras e obras impactantes, obras como macrodrenagem, obras de pamentação asfáltica, recapeamento. Então temos bastante tranquilidade, porque nós sabemos do trabalho do prefeito Anjo Guerreiro, é claro que tem alguns vereadores aqui que apresentam bastante emenda, até no meu ponto de vista é invadindo na prerrogativa do executivo, porque nós temos que legislar, mas não fazemos emenda obrigando o prefeito a gastar o dinheiro. Ele, como é um executivo que faz um bom trabalho, a gente tem a confiabilidade como, eu volto a dizer, a população tem, e vê os resultados que estão acontecendo no nosso município. Que são muitas obras, as escolas todas reformadas, as creches todas reformadas, os postos de saúde hoje com 80% de medicação na partilheira, com o médico o dia todo para atender a nossa população. Enfim, aprovamos com muita tranquilidade o orçamento que sabemos que é muito bem aplicado. O projeto da LDO voltará a ser discutido na sessão da próxima terça-feira, quando os vereadores discutem, em segunda votação, a Lei de Diretrizes Orçamentária para Três Lagoas, que prevê um orçamento de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais para o próximo ano. A LDO para 2024 prevê que Três Lagoas tenha um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais. No projeto consta, inclusive, a evolução da arrecadação dos últimos anos. Exatamente, uma cidade próspera, uma cidade que vem aí com toda a sua responsabilidade, cobrando seus tributos, fazendo todos os investimentos para que a gente consiga ter uma arrecadação cada vez maior. Realmente é notável que uma cidade responsável em promover esses tributos para você ter essa arrecadação, tem que também ser responsável e entregar a infraestrutura para a população.